E aí E aí E aí E aí E aí E aí e parece que eles têm tina né timbre e simbina filhinho e aí é legal eu apaguei os pixels que tava aparecendo ali caralho meu céu é a cancada perfeita bichão Bichão meu E aí E aí E aí E aí E aí LG, PlayStory, vamos lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá WebOS Aqui está a picture